Olá pessoas, tudo bem? Sou o Jefer, sou o editor do canal Vitórias Pet, essa daqui do lado é a Camille, minha mulher maravilhosa. E hoje a gente está fazendo o vídeo de perguntas e respostas. Eu coloquei no Instagram do Vitórias Pet sobre o que vocês queriam perguntar para a gente. Se você não segue o Vitórias Pet, vai estar aparecendo aqui na descrição e aqui na tela também as nossas redes sociais, tudo bem? E deixando frisado nesse vídeo também, pessoal, ele faz live, ele joga, então eu estarei deixando, fazendo as publicações sempre que ele for fazer live, para vocês que jogam, estarem sempre publicando no Vitórias Pet e no meu Facebook e no Stories do WhatsApp e Instagram. Então acompanhem, seguem a gente lá para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória. Antes de começarmos o vídeo de hoje, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixem o joinha, tá bom? Para a gente saber se vocês estão gostando dos vídeos. Nos comentários, deixem o que vocês estão achando, o que pode estar sendo melhorado no canal, tá bom? E fiquem ligados que ainda vem novidade por aí, tá bom? Então, como ele disse, respondendo as perguntas do pessoal do Instagram, temos algumas perguntinhas e vamos começar por Paula, amor. Vamos começar daqui, deixa eu escolher. Qual dos dois é mais bravo? Qual dos dois é mais bravo? Eu respondo ou você responde? Eu vou falar para vocês que ela é a mais brava. Ela quer sempre discutir, quer sempre falar alguma coisa. Quando ela fica nervosa, ela fala, eu quero brigar. Aí eu disse, não. Eu falo, não, tá tudo bem. Aí ela olha para mim e fala, mas eu quero brigar com você e tal. Mas... Mas ela é a mais brava. Teve uma vez, gente, que logo que a gente foi morar junto, né? A gente estava fazendo compra, né? E a gente estava no mercado e eu não lembro o que a gente discutiu, né? E eu falei, amor, fala alguma coisa, reage, eu quero brigar com você. Ele olhou para mim com aquela carinha de cachorro sem dono e falou assim, amor, mas eu não quero brigar com você. Eu mandei ele cagar e se ir para outro corredor. Ah, mas me dá um ódio, mas me dá um ódio, porque ele parece um sonso na hora que a gente está brigando. Mas não é legal brigar, eu vou brigar para quê? Se eu vou brigar, eu vou gastar energia, mas essa energia que vai sair errado sou eu ainda. Porque a mulher sempre tem razão. Então, mas assim, gente, eu sou a mais brava, mas ele também não fica para trás. Quando ele está bravo também, sai de baixo. Ah, quando eu sou bravo, não quero nem falar. Bom, é essa. A resposta é essa. A resposta é essa, gente. Espera lá que eu vou caçar a outra agora. Quem tomou a iniciativa? Ah, quem tomou a iniciativa? Eu ou a Camille? Ou a Camille e eu? Ah, gente, quem tomou a iniciativa foi ela. Diferente de alguns casais, quem tomou a iniciativa foi ela. Ela me levou para a casa dela, eu pensando que era tudo normal, como cotidiano. Não, mas calma, não foi bem assim. Vamos por partes. Ó, vamos falar primeiro como eu e ele se conhecemos. Melhor, né? Tá bom. Pode ser. Melhor. A gente se conheceu na empresa. Eu tinha acabado de subir para a operação, né? Para quem não sabe, nós dois trabalhamos de telemarketing. Então, eu ainda tinha muita dúvida em questão da parte técnica, procedimentos técnicos. E ele estava como guru. Então, a gente começou a conversar. Ele me ajudou, me deu suporte quando eu subi para a operação. E todo dia eu chegava, dava um beijo no rosto dele. A primeira coisa, gente, ele praticamente foi um amor à primeira vista para mim. Desde que eu entrei naquela empresa e topei com a cara dele. Aquele cabelinho encarapoladinho, black. É, porque eu tinha o cabelinho encarapoladinho. Aí, a gente começou a conversar, trocando o whatsapp. E toda vez que a gente ia dar beijinho, a gente dava beijinho no cantinho da boca. Assim, ó. Bem assim, ó. Bem desse jeito. E a gente acabou se conhecendo, acabamos se gostando. Tivemos alguns probleminhas no início do namoro, mas isso não vem ao caso. Não irei falar aqui agora. Não era para falar minha mãe. É melhor deixar quieto. É melhor não falar. Melhor deixar quieto. Mas, no final... A gente está junto até hoje. A gente está junto praticamente há quatro anos. Quase quatro anos já. E eu tomei a iniciativa. Porém, antes de eu tomar a iniciativa de pedir ele namoro, ele me mandou uma mensagem no whatsapp. Que, ah, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode, Gé. Porque na época ele me chamava de cá e eu chamava ele de Gé, né? Aí eu falei, pode, Gé. Ele falou, você ficaria comigo? Bem, eu falei que ficaria. Não teria nenhum problema. Mas... Aí depois disso a gente ficou junto. Aí depois disso a gente acabou ficando juntos. E no dia que eu pedi ali em namoro, eu estarei deixando aqui ao lado, né? Eu enfeitei o quarto. Com um monte de coração colado na parede. Com um cartaz perguntando se ele queria namorar comigo. Eu comprei as alianças, né? Enfeitei a cama. Ficou bem bonitinho. Ela me impressionou nesse dia. Ele até chorou. Ele olhou e falou assim, cá, você fez tudo isso pra mim. Tá bom, tá bom. Vamos passar a volta pra mim. Foi isso, gente. Gente, a iniciativa foi tanto dele quanto minha. Não foi só minha. A do namoro foi minha, mas a da gente ficar foi ele. Então foi um conjunto. Qual que é a próxima pergunta? Ah, e a gente não falou. O pessoal se perguntou. Ó, o pessoal se perguntou. Qual dos dois é mais bravo? É o Rony... Ah, é o Rony, gente. É o Rony Souza. Ele vai aparecer aqui do lado pra vocês. É, ele tem um canal também no YouTube. O Criatório Criar Aves. Ele tem um canal. Eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo também, tá? Aí vocês dão uma passadinha por lá. Se gostarem, se inscrevam. Deixem um like, tá bom? Aí qual que foi o segundo? O segundo foi... Quer dizer, quem tomou a iniciativa? Criatório... Não, essa aqui já foi respondida. É, mas depois vai aparecer na tela pra você, gente. É, deixa eu ver. Ah, do Instagram Talanduce e também do canal Talanduce. Ele cuida de orquídeas. Ele tem um semi-orquibário na casa dele. Então também eu estarei deixando na descrição do vídeo o canal dele. O Talanduce, ele perguntou qual é a comida favorita de nós dois. A minha comida favorita é comida japonesa e lasanha. E massas. Amo comida japonesa e massas. É a minha favorita. A minha favorita é hambúrguer e pizza. É, gente. Ele gosta de hambúrguer, calabresa e pizza. É a calabresa e pizza. É. Eu gosto pra caramba de gordura. É, mesmo... Nem tanto que a barriguinha tá até saliente já. Sem graça. Bom, pulando pra outra pergunta. Não vou descansar, ó. Ai. Ai, gente. Essa aqui eu gostei. Ó, é o Railon Patrick. Railon Patrick. Adoro esse canal. Sou um dos primeiros inscritos lá do YouTube. Moro na Fazenda e amo os vídeos. Railon, muito obrigada. A gente fica muito feliz em saber que você gosta dos nossos vídeos que você tá aí acompanhando. Que eu quero deixar um grande beijo pra você. Beijão, Cleo. E se a Fazenda não for longe, nós aceitamos um convite pra gravar um vídeo e fazer aquele churrasquinho da hora. Olha. Aí tem a do Recanto da Cleo. Gente, ô meu Deus. Essa minha amiga, irmã, ela tinha que perguntar isso, né? Eu achei que ela ia falar do pato, mas ainda bem que ela perguntou do frango capira. Porque pato é meio complicado pra mim fazer, porque eu morro de dó. Mas vamos lá. O Recanto da Cleo, ela também tem canal. Eu estarei deixando na descrição do vídeo o Recanto da Cleo. Quando você vai cozinhar o frango capira pra nós? Minha amiga, em breve. Mas eu já tenho, amor. A gente acabou de fazer um frango. Não, mas pra nós, ela falou. Ah, pra nós. Ah, mas se vocês não sabem, a gente acabou de fazer um vídeo, viu? É, tem um vídeo galinha, é... Frango caipira. Frango caipira. Estarei deixando na... Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo no card aqui do lado. Isso, no card. A gente vai deixar no card aqui esse vídeo do frango caipira. Que eu matei dois galos da minha criação. E eu fiz. Ficou maravilhoso. Ficou muito bom mesmo. Já passa lá e deixa o like. É, já passa lá e deixa o joinha. Deixa o like. E vamos lá. Romário Costas. Faz umas tags. Pode deixar, Romário. A gente não vai esquecer. A gente vai fazer as tags. Você me mandou no direct. Eu entendi o que você quis dizer. A gente vai fazer e a gente faz a publicação. Eu não entendi, mas tudo bem. Mas eu te explico. Tem o do Lucas Andrade 4. Opa. Queria saber se vocês têm contato de pessoas que vendem corne. Não, gente. No momento a gente não tem contato de pessoas que vendem corne. Até porque, como todo mundo sabe, essa bagunça que tá do Ibama, o pessoal que vende, que eu tenho conhecimento, sumiu todo mundo. Então, não. No momento a gente não tem contato de quem vendem corne. Mas daí a gente não tem contato nenhum, mais de ninguém. É. Outra pergunta. Do Jarlis. O meu melhor... Olha, um dos melhores amigos meus, que eu fiz virtualmente. O Jarlis de Souza. Como foi e quando foi que você decidiu se tornar vete? Bom, pessoal, eu fiz enfermagem humana, porém eu não quis seguir a área, tá? Até mesmo pela morte da minha mãe, muita coisa ficou na minha cabeça, então eu não quis seguir essa área. Cuidei durante muito tempo de idosos, trabalhei dois anos em uma casa de repouso. E quando eu fui pra fazer a enfermagem humana, o meu pai, ele ainda perguntou pra mim, o pai e a minha tia Alessandra. Você tem certeza que você vai fazer a enfermagem humana? Por que você não faz veterinária? Só que enfermagem humana era o que tava no meu alcance financeiro na época. Foi lá no finalzinho de 2012 pro comecinho de 2013. Então, eu pensei, falei, bom, vou fazer a veterinária, vou fazer a enfermagem humana e depois eu penso na veterinária. Vim pra Guarulhos, tive um rebuliço na minha vida. Me conheceu. Conheci, eu e o Jefferson se conheceu. E por final, agora, eu acabei conhecendo uma amiga que ela começou a veterinária, foi uma inspiração muito grande pra mim. E ela me instruiu, me orientou a estar fazendo um curso, um auxiliar. E pretendo, em breve, fazer a faculdade. Ainda não é certeza, é algo que eu estou em mente. Mas foi isso. Eu sempre gostei de animais. A minha mãe, quando ela era viva, ela era da proteção do cano de zoonoses. Então, eu já cresci com uma certa convivência no meio de animais. Então, eu sempre gostei de ter todo aquele cuidado que a minha mãe tinha. E também o meu avô foi ser pescador, carpinteiro. Então, eu sempre ia pescar com ele. Então, eu sempre gostei de lixo. Mas, falando a verdade, gente, ela não gosta muito de cachorro, não. Ela gosta mais de gato do que de cachorro. É, gente, eu faço veterinária, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não tenho nenhum problema em cuidar de cachorro. Eu cuido, se for preciso. Mas, para mim ter, eu já não gosto muito. Eu já prefiro animais exóticos e também gatinhos. Ela prefere gato, cachorro, mais ou menos. Galinha, pato. Galinha. Ela é a mais da fazenda, gente. Aves ornamentais, eu amo muito. Pavão, peru. Gosto muito. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver que você decide. Tem uma aqui que eu vi. Como foi? Ah, tá. Ó. Uma outra pergunta do Jarles. Como foi e quando foi que você decidiu se tornar vete? Ah, tá. Já respondi. E também fazer um canal sobre bichos. Bom, pessoal. Essa parte em questão de fazer um canal sobre bichos ocorreu no ano passado. No comecinho, finalzinho de junho, pro comecinho de setembro. Eu fiquei afastada pelo INSS. Eu e o Jefferson, nós estávamos montando uma loja. A loja Vitórias Pet. E foi quando eu fiquei doente. Eu fiquei, assim, na base de medicação. Não conseguia sair de casa. Fiquei afastada pelo INSS. Então, assim, o Jefferson sempre falava pra mim, amor, vamos fazer live comigo. Vamos fazer live. Só que ele mexe com o jogo. Eu já não sou muito chegada em jogo. Então, assim, ele... Vamos falar de live, fazer a fazer live. Falei, ah, nos meses de fazer live, vamos fazer um canal pro YouTube. E foi que nasceu o canal Vitórias Pet, com o mesmo nome da nossa loja. Da nossa loja. E, no entanto... O incentivo era fazer o canal Vitórias Pet pra que ela conseguisse se distrair um pouco. Porque, como ela estava com a tag, ela acordava... Tinha dias que ela acordava com o coração disparado, não sabia muito o que fazer. E ela ficava angustiada, não conseguia fazer muita coisa. Aí, a gente teve a ideia de conseguir montar a loja, mas a loja não deu certo. Depois, a gente teve a ideia de montar o canal. A gente foi planejando, fazendo... Pegando os vídeos. Pegando os vídeos. A gente... Aprendendo a se comportar melhor na câmera. Eu não sei ainda muita coisa, mas ela já está dominando o modo de falar com vocês. É, porque eu ficava travada, mas era por conta das medicações. Mas agora... No entanto que, se alguém ver os meus vídeos anteriores, no começo do canal, a gente olhava aqui e falava... Meu, não é eu falando. Não é eu. Porque, tipo, eu tinha uma... Sempre falei bem, mas tinha um tom de morta, sabe? Não era aquele tom avivado. Ela tem uma entonação viva e eu tenho uma entonação meio termo. Começa sério, aí depois ela alegra, depois sobe, depois desce. Bom, gente, eu acho que é só isso de perguntas. Bom, por enquanto foi só isso, gente. Foi só isso. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Se você assistiu até o final, coloca aí embaixo, abacaxi, nos comentários. Eu quero ver, eu quero ver colocando abacaxi nos comentários aí. Bom, pessoal, mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem o joinha, ativem o sininho, para sempre que tiver vídeos novos. Compartilhe o vídeo no seu Facebook, WhatsApp, manda para a sua vovó, para o seu vovô, todo mundo. E é isso aí, gente. Um grande beijo a todos. Muito obrigado. Falou. Um grande beijo.